SKRRRRRRR com esse cenário que está aqui atrás que eu não estou em casa mas não é esse o motivo pelo qual eu estou irritado eu estou irritado porque eu estou num place em que eles dizem ter internet de graça só que eles não tem internet de graça nada, por quê? Porque se tu colocas aquela placa de free wi-fi ou wi-fi wi-fi não, five é isso aqui free wi-fi ou sei lá internet grátis, whatever a tua internet tem que ser boa, tu não pode pôr essa cena e de repente a tua internet é lenda, por exemplo eu estou num lugar em que tem a placa de free wi-fi mas por que eu estou sempre a dizer wi-fi não é wi-fi, é wi-fi, sorry mas só que eu tento entrar no instagram e o gajo não faz load, eu tento entrar no twitter e não faz load, eu tento entrar no whatsapp não faz nem load no whatsapp, brada se é assim, tira essa placa, eu odeio estar num restaurante, estar num hotel ou estar em qualquer lugar em que vem internet de graça, internet de graça e de repente não tem internet de graça, man, essa era tira-me do sério eu sou maninho viciado no internet, sou maninho viciado, mas eu sou daqueles que fica na net toda hora seja no telefone, seja no computador, não importa eu sou daqueles que se não tem job nesse dia eu posso ficar o dia todo trancado no quarto, sem comer sem beber, sem nada, só assistir vídeos no youtube estou no insta, estou no twitter, estou no whatsapp estou no google, nem sei entrar no google e dizer ah, sei lá, não tenho nenhuma ideia agora mas não, porque como o cabelo é um lixo eu sou esse tipo de pessoas, mas eu vivo internet parece um organ vital pra mim e eu quando digo a cena é verdade mesmo porque eu fico tanto tempo aqui que as vezes eu saio do quarto e cruzo com o meu pai, eu fico like eu que és tu, eu até esqueço que vivo com pessoas mas já, como eu estava a dizer, eu sou tão viciado, mas tão viciado na internet que ontem, por exemplo, eu não tinha internet, e o que que eu fiz? eu descobri, vocês, eu tenho isto aqui, eu tenho este telefone há tanto tempo, mas só ontem eu descobri que com isto aqui eu posso conseguir ver horas, e eu não sabia que eu podia ver não, estou a brincar, não é para tanto mas quando eu estava tão matreco que não tinha net que de repente eu fiquei tipo, ah não, deixa eu não mexer no meu telefone já tinha visto fotos, já tinha entrado nos grupos para ler aquela mensagem, porque ninguém lê mensagens de grupos que mandam mais de 100 mensagens abro, mãe, não consigo ler, eu não acompanho conversas do grupo quando eu digo, bom dia, já estou a falar sobre uma cena que aconteceu à tarde quando eu digo, yo, como é que é, a tentar responder uma cena que disseram as novas, as pessoas já estão na conversa das 20, então eu prefiro nem falar mas já, ontem eu descobri uma cena interessante que por acaso foi quando eu estava a fazer cocô porque eu já disse em muitos vídeos que eu não consigo sentar fazer um cocô, sentar com o telefone na mão e o telefone da internet, porque não basta só ter telefone e estar a escutar música não, você tem que estar a mexer e a ver alguma cena e ontem eu não tinha net para fazer essa cena então eu tive que descobrir cenas do meu telefone e uma das cenas que eu descobri foi esta, por exemplo, estão apanhando aqui eu estou a entrar no clock, ok, entrei aqui no relógio ok, para começar, estou a apanhar vocês eu sou tão bad que é o seguinte, as vezes eu tenho que acordar às 7 horas, mas vejam lá quantos alarmes eu meto, eu meto para as 6 6 e 7, 6 e 14, 6 e 20 e 23 e 35, e 45, e 54, e 59 só para poder acordar às 7, porque se eu tirar logo 7, brada, não vou conseguir acordar mas ok, não era isso que eu queria vos mostrar, eu queria mostrar bad time, eu vou ler o que vem escrito aqui, que vem em inglês vem assim, relation as a vervation as a vervation, e para quem não entende inglês está aqui embaixo tudo que eu estou a dizer vai estar escrito aqui numa legenda, ok eu já mandei essa piada num outro vídeo não sei o que eu estou a fazer, eu sei de novo mas ok, pronto vem escrito assim eu não sei traduzir isso aí para português assim bonito então eu vou ler o Google Tradutor e vou repetir esse sino todo mas com a voz de Google Tradutor, está aqui ir para a cama e acordar nas mesmas horas todos os dias são as chaves para um sono saudável isso não acrescentou nada na minha vida porque eu não consigo dormir sempre a mesma hora nem acordar sempre a mesma hora eu acordo, eu acordo cedo quando eu sei que tenho que acordar cedo para fazer alguma coisa eu durmo a hora que me apetece quando vem o sono se o sono bater agora, mano eu que ferrei, não tem nada a ver mas se não, eu estou aqui, estou em pé então eu não dependo do que o telefone diz mas era só para vocês saberem essa cena que quando você não tem internet você descobre a cena e não vou o telefone mas já mena, a pior cena de não ter internet para mim eu ficar sem internet é que eu esqueço eu não sei o quão burro eu sou que eu esqueço que eu não tenho net porque eu posso estar a fazer nada sei lá, por exemplo eu estou a roer a unha e por algum motivo eu fico tipo ah, deixa eu ver o que me mandaram no WhatsApp aí eu pego o céu e tento abrir o WhatsApp depois eu fico ah, não tenho net deixo o céu de novo fico, faço a minha vida sei lá, passo todos os canais também TV não passa nada depois eu fico tipo ah, TV não está passando nada deixa eu ver o que está acontecendo no grupo já que eu nunca li nada de grupo aí eu pego o céu para entrar no WhatsApp e eu vejo ah, não tenho net vocês, eu sempre esqueço isso acontece com a voz não sei se isso acontece com a voz vocês esquecem vocês não tem net e tentam abrir e depois descobrem ah, não, eu me sinto uma ninguém burro quando isso não acontece e já agora eu estou a falar do WhatsApp deixa eu falar uma série há uma série que eu também não gramo nem um pouco é o seguinte por que vocês mandam o voice note o vieno o áudio sei lá como vocês querem chamar verdade, por que vocês mandam o vieno com dois minutos come on dois mi dois minutos minha orelha vai ficar quente de tanto que eu estou a ouvir come on não mano, você está mandando um áudio porque é falar uma cena simples e não dá para ter se inscrever ou você está mandando música porque eu não sei quando é que é música e quando é que é o áudio porque man, dois minutos de vieno ei e a pessoa que mais manda ih, mais mandas? não a pessoa que mais manda vienos longos que eu conheço é minha mãe vocês minha mãe mãe come on mãe você está a assistir mãe, diz uma coisa por que tu mandas vienos tão longos sabe minha mãe às vezes só quer saber se eu tirei a carne do congelador é só isso então ela podia pegar o que eu falei e dizer olá filho, tudo bem eu estou bem sim, por favor, pode tirar a carne do congelador porque é isso que eu quero fazer para jantar sei lá vai tirando descongela blá 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 ok, tá bom fica bem pode ter 15 segundos de vieno pode, pode sim mas não ela tem que dizer oh, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo então o que é que tu estás a fazer estás bem depois cala um tempo e fica tipo ahn ahn desculpa estava a fazer uma manobra por isso é que fiquei calado eu não consigo falar a fazer manobra mesmo tem pouco eu fico tipo mãe por que não esperaste sei lá então eu tenho que ficar a ouvir o teu não quando fizeram o vieno era para você ser direto para você falar uma cena acabou não é para você ficar tipo ahn ahn então estás a fazer o que não e minha mãe faz a cena de verdade eu digo estás a fazer o que vais fazer o que hoje ahn sabes filho eu já esqueci o que eu queria te dizer então liga se é assim liga porque calma dois minutos eu ouvir o que tu queres me dizer as vezes eu me distraio o que eu faço eu te dou 15 segundos de atenção se em 15 segundos você não conseguiu dizer uma cena que me interessou uma amiga nessa conversa eu calmo porque tu disseste no resto do vieno vou ouvindo partes então muitas vezes eu até estou a ouvir essa cena mas fico cansado então eu saio da conversa porque penso que vou abrir uma outra conversa e mesmo assim vou continuar a escutar aqui só que é impossível mas calma fala devagar as pessoas que querem perceber então mal eu saio dessa conversa para tentar abrir uma outra áudio para eu fico tipo oh sorry estava ouvindo o áudio eu volto e tenho que começar do zero e eu já não sei em que minuto eu estava ou em que segundo eu estava tenho que adiantar e nunca consigo acertar no ponto em que estava então tenho que ouvir a história de novo man essa cena me irrita eu acho que pessoas que mandam aqueles vienos maninhos longos é porque agora tu clicas naquela cena de vieno e depois quando empurras para cima ele tranca então tu podes gravar o áudio à vontade sem estar com o teu dedo ali a pressionar porque antes tinhas que ficar com o dedo ali e eu acho que ninguém conseguia ficar muito tempo com aquela cena ali porque depois cansava depois de um tempo começava a a aquecer acho que o dedo depois começa a ficar ah sei lá a pessoa acabava mandando e pronto eu não sei porque que o whatsapp acitou que essa cena acontecesse que a gente pudesse trancar não se bem que essa cena nasce porque as vezes o que que acontecia que era uma cena maninho bad que foi um improvement do whatsapp que gramei maninho as vezes tu ia gravar uma cena atrás a contar uma cena a alguém muito importante sei lá leva uns 37 segundos a contar quando faltam 2 segundos para tu largares a cena para mandar alguém te liga e depois apagava tudo e essa cena irritava maninho porque depois tu tinhas que acabar e gravar um novo essa cena era maninho bad era pior ainda alguém manda uma cena engraçada e eu não quero escrever ah 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 eu quero mostrar o sentimento de ah estou a rir maninho então eu sou tão feio que as vezes eu sou um maninho feio o que eu faço as vezes eu pego o céu e fico tipo depois mando assim mesmo acabou essa foi a minha risada acabou e só que as vezes eu olho e vejo que a cena não gravou esse tempo todo eu estava a rir e tenho que gravar de novo essa cena ei mano essa cena irrita maninho e tem uma outra cena que eu faço até hoje que não vai maninho sentido as vezes eu gravo um áudio e eu mando para a pessoa e o que que eu faço logo a seguir Eu clico play da cena que eu mandei e fico a escutar Sei lá, só pra ver se a minha voz Se eu errei alguma cena, não sei o que Eu não sei porque que eu faço a cena Vocês também fazem isso Se vocês fazem a cena, eu vou me sentir maninho normal Se vocês não fizerem, eu vou me sentir um retardado Porque eu faço a cena toda hora Eu quero ouvir o que foi que eu disse Como se fosse mudar alguma coisa Não muda nada E é só Vou abrir Eu tive que parar o vídeo agora Porque bateram a porta, não sei se deu pra ouvir Já tenho que sair do quarto porque já estou a ir embora Então ok, eu vou continuar a gravar este vídeo Em casa provavelmente Mas jo, aproveita este momento Enquanto eu estou a sair daqui pra minha casa Aproveita este momento Pra todos vocês que ainda não são inscritos no meu canal Aqui embaixo tem um retângulo vermelho Que vem escrito subscribe Clique nesse botão aí embaixo que vem escrito subscribe E assim vocês vão se inscrever no meu canal Ok? Ah, e outra coisa Aproveitem também Já deixem o vosso like agora, ok? Não esperem até o fim do vídeo Eu sei que vocês vão esquecer Vocês tem muito mais janelas de outros vídeos Que querem ver e tudo mais Então já Aproveitem já Deixem o vosso like agora E volto agora mesmo Agora mesmo Só tenho que passar pra casa E vou continuar essa cena Ok? Então eu faço essa cena E eu volto já a ver agora Let's go Boom! I'm back! E eu já nem sequer lembro O que eu estava a falar ontem Porque aquilo tudo que eu gravei Que vocês estavam a ver Que eu estava a falar ontem Aquilo... Calma Aquilo tudo que eu falei Que eu estava a falar Que vocês estavam a ver a bocado Aquilo tudo que eu gravei ontem Então Hoje é o dia seguinte Eu tive que repetir essa camiseta Que está a cheirar mal Mas só pra parecer Que é o mesmo dia Eu estou aqui com a mesma camiseta Como eu já estava a falar De cenas do Whatsapp Porque me irritam Não sei o que Eu vou quando não era falar E quero falar Aqui tem maninho Eco, John Mas ok Uma das cenas que eu quero falar Que me irrita maninho No Whatsapp É o seguinte É assim Existe uma cena Que se chama story Ou estado Que é tipo um snap Tem alguma Você postar 5, 6 Não, não tem Mas você tem que postar 600 mil no mesmo dia Porque é uma cena Isto aqui Talvez essa cena Significa que a pessoa postou Sei lá Número de vezes Que tem essas bolinhas Aí a volta Então Isso aí É um story Isso faz sentido Eu ver umas 5, 6 fotos Tuas Não me importa Agora Essa cena Pra mim Isso aí é O que se passa Na tua cabeça Não faz sentido Você postar Tanta cena Depois tem galáxias Que postam Tantas cenas Que tipo Já nem sequer Aparecem aqueles pontinhos Que nem esse Não Fica like Uma bola E já nem tem aquele traço Já tipo Já não tem nada Like De tanta cena Eu Aquilo é um story Não é movie Ok Não é um filme Pra você pôr ali De tudo que você vê Na tua vida Não Brada Ali é Põe algumas cenas E nós não queremos ver Tudo que está acontecendo Na tua vida Tá bom E se é uma cena bad Que também acontece Like todos os dias Sempre que eu posto Alguma cena Aparecem mil pessoas Tordir esse vídeo Estado Tordir essa foto Man Olá Olá Pelo menos Olá Nada Já nem isso aí Já não há Brada E falando em postar Há dias eu encontrei Com uma brada Eu não vi ela Mano Então eu fiquei tipo Vamos sacar uma foto Sacamos de uma cena Quando ela passou Eu aproveitei para postar Só não cheguei em casa É que eu vi Que ela tinha mandado uma mensagem Ficou like Por que postaste essa foto Essa foto não está nice Eu me falei Jo Está verdadeira E ela ficou tipo Mas não Eu estou muito feia Saí muito gorda Saí muito feia nessa foto Por favor Eu estou de tirar Eu fiquei like Não, não, não Você saiu feia de casa Você saiu gorda de casa Você é gorda Não tem como mudar A foto não tem que Fazer de ti Eu estou aqui Com essa barba Beta Que não faz sentido Por que eu estou Deixar isso aqui Crescer Está beta Feio Parece carapinha De camponês Tamarim Beta Está beta As pessoas têm barba Terrível Está aqui um exemplo Esse frico tem uma barba Muito terrível Sempre que ele posta Eu fico irritado Enquanto eu estou aqui Com essa cena Não tem nada Come on Mas nem por isso Quando a Anançoa Tirou uma foto E eu estou de lado E aparece cena Eu fico tipo Não, por favor Apaga Não, mano Esse sou eu Então se você Saiu feia na foto É porque você é feia Se você saiu gorda Você já saiu gorda de casa Está bem Outra cena que me irrita No whatsapp São correntes Mas tem um vídeo Que eu falei sobre essa cena Que se tu não viste Não viste por que? Está vendo? Esse é o problema De você não ser inscrito No meu canal Já disse o que Tens que fazer Se não estiver inscrito No meu canal Mas ok Vou deixar esse vídeo Como primeiro link Da descrição Para tu clicar E ver esse vídeo Depois de acabar esse Mas ok Eu já falei sobre correntes Não quero falar sobre isso De novo Então uma cena Que eu faço maninho É não responder pessoas Isso é maninho Sabem Não responder pessoas No whatsapp É um caminho sem volta Às vezes eu penso assim Tipo Ah espera Eu te darei essa mensagem Daqui a pouco Só que nove meses depois Eu ainda não respondi Vocês não gostavam de dizer Fez-me lembrar De uma cena Que às vezes eu faço É assim Às vezes eu não quero falar Com algumas pessoas O que eu faço Eu não grano de bloquear a pessoa Eu saio do whatsapp E às vezes a pessoa Me manda uma mensagem Aqui ó Fica lá online Quero te mandar uma foto Blá 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 Fico tipo Não, não posso Porque tu ignoraram Mais oito pessoas Mano Eu faço maninho a série É bad É bad Mas o que é pior Eu te bloquear Ou eu não te responder E sabe Na verdade Tem muito mais cenas Que me irritam Maninho mais like Tô cansado de falar Na verdade Não tô cansado de falar Essa camiseta Tá cheirando Muito mais Muito mal Cozei o dia todo De ontem Então o suor Catinga toda Descusa toda Te vasco Tudo ficou Colou na camiseta Então eu tô com vontade De tirar essa camiseta Mas também não quero ficar Nu aqui no vídeo Porque pra além De vocês verem O meu lindo Sixpack Que tá aqui Que tá aparecendo Vocês também vão ver Mamas Então como eu não quero Que vocês vejam isso Eu só prefiro Não tirar a camiseta E terminar o vídeo Que já agora Não existe esses vídeos Vai ficar nice Porque eu acho que Tudo que eu falei Desde que comecei a falar Ontem até hoje Daí As serem não encaixam Não sei Se ficar nice Vou postar Se não Sei lá Vou postar também Porque não postei nada Na semana passada E sorry por isso Mas sabem vocês De verdade Eu tenho saudade Do tempo Que minha maior preocupação Era se eu ia casar Com a Noura Morena Careca Cabeluta Essa era minha maior preocupação Eu hoje em dia Tenho preocupação De postar Um vídeo por semana Mano Essa é muito difícil Mas eu fé Mas foi o vídeo da semana Eu espero que vocês tenham gostado E ó Vocês já sabem O que é para fazer Siga-me em minhas redes sociais No meu Insta No meu Twitter Compartilhe esse vídeo Então é você Em redes sociais Outra cena Vocês podem fazer Comentem aqui embaixo Se vocês gostaram deste vídeo Se vocês também se irritam Com cenas tipo Free Wi-Fi Enquanto não é free Wi-Fi Etc Comentem aqui embaixo Essa cena E outra cena Vocês podem fazer também Ver os meus vídeos Que estão a passar Aqui atrás Me também Aqui desse lado E a vez Os meus vídeos Estão a passarem ao lado Espalhem os vídeos Comentem os vídeos Deixem like nos vídeos E para todos vocês Que não são inscritos No meu canal Já sabem Aqui embaixo Tem um retângulo vermelho Até que tu subscribe Clique nesse botão E assim você se inscreveu No meu canal E não se esqueçam também De deixar o vosso like E essa cena fam Eu vos vejo E Yeah